Música Trabalhadores portuários avulsos com mais de 60 anos podem ter direito a um benefício mensal no valor de um salário mínimo. A medida vale para aqueles que não cumprirem os requisitos básicos para aposentadoria e que não tenham renda necessária para cobrir os gastos essenciais para sobrevivência. Para receber o benefício, o trabalhador deve ser inscrito no órgão de classe há pelo menos 15 anos e ter respondido a 80% das chamadas de trabalho. De Brasília, Isabela Azevedo.